O que é o Dr. Bruce da Freak Pop? Acho que aquela pergunta de sempre, como é que foi a experiência, acho que é uma coisa até meio rara no Brasil, os autores poderem ter essa experiência de... Acho que é um gênero pouco explorado, na verdade, então também é novidade pra gente, acho que é o seu primeiro filme de terror, é o meu também, primeiro filme de terror psicológico, o segundo filme, é tudo novidade pra mim, e eu acho que, cara, a gente tem tudo pra dar certo, acho que tem tudo pras pessoas gostarem, porque apesar de ter, assim, alguns clichês, né, que busca ali em referências, tanto do Brasil quanto de fora, a gente tem muita coisa não óbvia no filme, sabe, muito surpreendente, e a maneira como ele se desdobra, e todas as camadas dos personagens, eu acho que é realmente muito surpreendente, então, enfim, eu acredito muito no nosso filme, tô bem orgulhosa. Eu acho que a gente tem a oportunidade, né, de... a gente primeiro tem bom roteiro, né, a gente tinha bom roteiro, tá aí, e... a gente precisa fazer, né, pra criar o público é preciso ser feito, lógico que tem uma engrenagem pra isso, né, distribuição, a gente sabe, né, como é difícil, então, no momento que a gente tá fazendo, cada vez mais, a gente vem no movimento meio de vanguarda mesmo pra fazer, né, espero realmente que seja isso que você falou, né, um dos primeiros filmes que... e que venha pra movimentar mesmo o setor, né, dessa... trazendo uma oportunidade mesmo pra todo mundo que produz poder fazer filmes de gênero, seja ele qual for, assim. Claro, eu acho que o público, a gente tem, sabe, o público aqui do Brasil que assiste aos filmes de terror é muito fiel, então, eu acredito muito nisso, assim, porque, de certa forma, a gente tá trazendo uma coisa nova, mas, assim, tem muita coisa que eles gostam também, sabe, e que se identificam e que, enfim, eu acho que tem muito potencial pra isso, né. Com certeza. É uma senhora produção, acho que não perde nada pra cinema internacional, né, né? Que bom, que bom. É, então, inclusive, um elogio torto, né, que a gente recebeu, foi assim, ah, ele parece cinema nacional, né, ah, um não parece nacional, a gente não pode fazer coisa boa, é, caralho, né, uma desgraça que eu gosto. Aí tá aí, é nosso, entendeu? É, mas sim, é nosso, tá aí, tá bem feito, né. É, com certeza. Justamente que vem. E mostrando que pra filme de gênero a gente não fica pra trás dos gringos, tem algum outro tipo de gênero que ainda não é muito explorado no cinema nacional que vocês gostariam de fazer? Ação? Ficção? Cara, meu sonho é fazendo filme de ação, eu sempre quis ser uma coisa... Super-herói, né, cara? Pô, super-herói, como que não, sabe qual é? A gente tem todo o equipamento pra fazer, tudo, sabe assim? É, é, total. Super-herói brasileiro, pô, eu tô, se eu tava fazendo filme de ação aqui, sabe qual é? Cara, eu sempre quis fazer, tipo, uma pantera ou... Eu acho que a gente tem tudo, assim, a gente tem todos os recursos, a gente tem ótimos profissionais no país, a gente tem, enfim, mil coisas que têm muito potencial e, enfim, a gente tem que... As pessoas têm que investir, têm que acreditar e, enfim, a gente tem que trazer cada vez mais gente, né, pra isso. E aí, obviamente que a gente não pode entrar no detalhe, porque spoiler é pecado, mas o final é um pouco ambíguo, né, aquela última cena fica um pouco confusa e, de certa forma, até pelos elementos sobrenaturais do filme, tem uma oportunidade aí pra alguns personagens que não estão mais entre nós fazer um retorno pro segundo filme. Vocês estão parinhos, voltar pro rastro doi, a vingança, né? A intenção dos nossos diretores, né? Eu acho que o filme é muito completo, né? Ele tem um começo, meio e fim, assim, mas eu, se tivesse uma possibilidade do segundo, não... Se quisessem fazer, que eu acho que não é o caso, eu faria até o décimo. Ah, eu não sei. Ah, que demais. Pessoal, muito obrigado, vocês estão super de parabéns. Aí, no final, se eu queria, se vocês puderem, deixar um recado pro pessoal do meu site, que é o Freak Pop, falando pro pessoal correr pro cinema e tomar uns belos sustos com o Rastro. A galera do Freak Pop. Esperamos vocês no dia 18 de maio nos cinemas. Corram pra cá, que a gente tá com o filme O Rastro aí, um filme de terror psicológico, cheio de coisas, nuances, surpresas. Acho que vocês vão curtir bastante. 18 de maio. Vambora. Vambora.